Bom pessoal, vamos iniciar agora o setup do nosso site, começando aí pelo Google Webmasters, tá? Eu adicionei aqui no pré-requisitos um comentário, você já criou uma conta Gmail para o projeto? Eu já falei sobre isso aqui no curso, pessoal, quando você cria um projeto para um cliente seu, é sempre interessante que você crie uma nova conta Gmail, pode ser o nome do projeto, arroba gmail.com, para que você possa aí pegar os cupons de desconto que são dados somente para novas contas, para que você possa dar um acesso a ele para ele fazer a gestão e tudo mais, e isso você vai poder configurar também, e por mais que seja criado em uma conta do seu cliente, você consegue adicionar também a sua conta para você poder fazer o gerenciamento e o acompanhamento disso. E isso eu vou mostrar para vocês já já. E adicionei também aqui, pessoal, os links, então, para os nossos mecanismos, tá? Para as nossas ferramentas, para que você possa, através do checklist, fazer toda a gestão sem precisar digitar nada. Então vamos lá, cliquei aqui no Google Webmasters, como eu já estou logado na minha conta do Google, quando eu clicar aqui, faça login das ferramentas, ele vai acessar automaticamente. E você percebe que eu já tenho o site da Upinside, tá? Aqui você tem um relatório das mensagens mais importantes, ó, como eu alterei alguns links na Upinside, ela deu erros, tá? Eu posso ver os detalhes desses erros. Eu troquei lá o barra videoaulas, que não existe mais na Upinside, então você pode ver os detalhes aqui também dessa troca, com o change site links. E aí eu tenho aqui também o relatório do dia que eu linkei o meu Webmasters ao Google Analytics. Então as principais alterações ficam sempre aqui. Vamos lá, pessoal, vamos adicionar o nosso site primeiramente, eu vou clicar aqui em adicionar um site, vou pegar a URL do nosso projeto, ó, desde a www até o final, que é o que ele pede aqui, tá? Você pode perceber www.exemplo.com, passei a URL, vou dar um continuar. O que você percebe é que no momento que eu adicionei o meu site, ó, seu site já foi adicionado à sua conta. Automaticamente ele já adicionou, porque eu tenho a confirmação de propriedade do meu site através do Upinside.com.br, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como fazer a confirmação também, porque quando você adiciona um novo site, essa confirmação já não está feita. E aí aproveitando aí a deixa, você vai ver também como confirmar um subdomínio do seu site depois, tá? Então quando você criar a primeira vez, automaticamente ele já vai cair nessa tela de confirmação que a gente vai ver. Então eu vou vir aqui nas ferramentas, tá? Você tem, ó, configurações do site, mudança de endereço, propriedade do Google Analytics, já está vinculado aí, e usuários e proprietários do site. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Quando você quiser, por exemplo, você criou a conta do seu cliente lá, certo? E aí você vai lá na conta, nessa ferramenta, acessa o site, né? E vai nessa ferramenta e você pode adicionar você aqui como permissão restrita ou total para você fazer a gestão do seu Google Webmasters. Então fica tudo num só, como se você tivesse uma central de clientes. Isso é bem legal, tá? E aqui, ó, gerenciar proprietários do site. É aqui que você vai fazer as confirmações, ó. Eu tenho aqui o registro de verificação do meu e-mail, tá? Oito minutos atrás, ó, tá vendo aqui? Nove minutos que ele faz a verificação novamente. Eu quero fazer o seguinte, como eu estou aqui, ó, no projeto WSHTML5, eu quero autenticar isso aqui como um novo projeto e não deixar ele como um subdomínio. Para que você veja certinho, ó, eu vou vir em detalhes da verificação e você vai ver que o que está verificado aqui, ó, é o upinside.com.br e não o WSHTML5, tá? Então ele autenticou a propriedade pelo meu domínio. O que eu vou fazer é verificar usando um método diferente. Aqui que vem, tá, pessoal? Quando você aplica o site pela primeira vez, ele não vai criar automaticamente. Ele vai vir para uma tela parecida com essa para você fazer a verificação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Upload de arquivo HTML e ele vai pedir para mim fazer o upload. Se eu clicar aqui nesse link, você vai ver que não existe, ó, vai cair na 404, ok? Então ele não está autenticando. O que eu vou fazer, então, é faça o download desse arquivo. Ele já vai baixar para a gente. Eu vou vir aqui e mostrar na pasta, ó. Vou dar um CTRL-X e vou jogar aqui na minha área de trabalho, ok? E agora eu vou jogar lá no meu FTP, ó, puxar ele aqui e vou soltar aqui no FTP para jogar esse arquivo do Google lá para a pasta raiz do meu projeto. Quando eu clicar aqui na verificação agora, você vai ver que ele vai vir com o código verificador. E aí eu posso vir aqui abaixo, ó, e verificar. E nesse momento você confirmou a propriedade do seu site. Como a gente está vendo aqui no subdomínio, né? Mas o seu site vai acontecer o mesmo processo. A diferença é que quando você adiciona a primeira vez, esse processo é automático. Você é direcionado diretamente para essa confirmação para você poder adicionar o seu site como sua propriedade. Depois disso já está confirmado. Se eu vir aqui em Gerenciar Sites, você vai ver que a gente tem o Adicionar ou Remover Usuários para fazer a gestão. A gente tem a propriedade do Google Analytics, que no caso aqui, ó, está confirmado pelo Open Site Treinamentos, tá? Ó, Site HTML5. Então, como eu já tenho esse vínculo criado, eu vou mostrar para vocês como fazer também, não tem problema. Ele já aparece aqui também, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em Open Site Projects, AWS HTML5, e ele vai abrir, ó. Aí eu tenho aqui, ó, por que enviar no Sitemap, tá? Então, eu tenho que fazer esse envio. Para isso, eu posso vir diretamente aqui, ou eu venho em Rastreamento aqui, ó, e Sitemaps, certo? Aí ele vai ter o quê? Ele vai ter o URL aqui, ó, por mim zero, todo zero, tá? E Adicionar e Testar Sitemap aqui. O primeiro envio você faz diretamente, ó, Sitemap.xml. E eu vou clicar em Enviar Sitemap. Posso atualizar a página. E ele já vai carregar aqui, ó, pessoal, por mim, que são os Sitemaps que eu enviei, tá? Aqui abaixo você percebe que ele já pegou o Sitemap.xml, ok? E o Enviados aqui, ó, Páginas da Web foram três, que é o que tem no nosso Sitemap, né? Tem três URLs, certo? Se eu voltar aqui novamente, ó, Adicionar e Testar Sitemap, eu posso agora mandar o Sitemap.xml.gz, ok? Enviar o Sitemap, atualizar a página. Agora tem dois enviados por mim, tá? Dois de todos aqui. As URLs, as páginas do web são seis. E você percebe aqui que eu tenho o Sitemap.xml.gz e o Sitemap.xml. Então, essa parte está pronta, tá? Depois a gente tem aqui, ó, o Testar Robots.txt, que é a outra verificação que você pode fazer. Aqui, ó, a última visualização feita do meu Robots foi 2 de 10 de 2014 a 1 e 6, ok? E aí eu tenho aqui, User Agente, todos liberados, tudo certinho. Aqui no projeto, ó, eu vou novamente, Robots.txt. E vou vir aqui no Googlebot e fazer o teste, ó, permitido. Então, certinho também. E a gente já tem a configuração do Webmasters Tools pronta. Eu quero mostrar pra vocês aqui só uma coisa. Detalhe, tá, pessoal? Existem vários menus aqui, várias coisas que você pode monitorar, gerenciar aqui. Fica a cargo de vocês explorar o Google Webmasters aí e aprender mais sobre a ferramenta, tá? Tem bastante coisa legal aqui. Vamos fazer o seguinte. Estatística de rastreamento, no momento, não vai ter nada, tá? Ele vai demorar um pouquinho aí pra começar a rastrear. E eu quero mostrar pra vocês aqui o detalhe do Sitemaps antes de a gente concluir aqui. Então, eu posso voltar aqui no Sitemaps novamente. E perceba que a gente enviou dois Sitemaps, certo? Um deles é o GZ e o outro é o XML. Aí você pode me perguntar, ah, mas são URLs iguais. Tudo bem, pessoal. Mas um deles o Google vai baixar pra base deles e o outro ele vai ficar consultando. Geralmente ele vai indexar o Sitemap.xml, que é o Sitemap que ele consulta e não que ele faz o download, tá? Mas é importante você ter os dois pra que ele tenha a base sempre atualizada. Outro detalhe. Você percebe que eu tenho aqui, ó, três enviados, né? Três URLs enviados e a indexação está pendente. Ou seja, nenhuma dessas URLs foi indexada ainda no Google. Demora um pouco pra ele aceitar e depende só dele aceitar. Então, se o conteúdo for bom, ele aceita. Se não, não, né? Tem os métodos aí de escolha deles. Quero mostrar pra vocês como é que está o meu aqui, só pra vocês entenderem melhor. Deixa eu voltar aqui no ferramentas e acessar o da up. Vamos vir aqui em rastreamento. E eu vou entrar aqui no Sitemaps, ó. Então, eu tenho o quê? A mesma configuração. Você percebe que já entrou agora os outros dois Sitemaps aqui, porque faz parte do meu domínio, tá? Então, a mesma coisa, ó. Três enviados e três pendentes nos dois, tá? A indexação é a mesma, não importa se você já tem um domínio ou não. Claro que se o seu domínio tiver mais de um ano, ele vai ser mais considerado pelo Google, tá? A cada ano que o seu domínio está online, ele passa a ter mais propriedade aí. O Google passa a te entender melhor e te priorizar aí nos resultados. Então, fica mais fácil quando o seu domínio é mais antigo, tá? E aí eu tenho o seguinte, pessoal. Páginas da web. Eu enviei 160, né? No meu Sitemap tem 160 links. Você percebe aqui os envios, ó. 29 do 9, 28 do 9, 27 do 9. Esses envios aqui são todos enviados por aquele ping, tá? Eu não fico enviando aqui. Eu simplesmente crio um artigo lá no Appinside e eu faço o mesmo ping que eu mostrei pra vocês e ele envia o Sitemap novamente. Então, você vai ver que sempre que eu tenho uma publicação, ó, ele tem o Sitemap enviado aqui também, fazendo o ping no Google. E aí eu enviei 160 URLs e o Google selecionou somente 62 delas pra colocar no índice. Antes, quando eu tinha o site antigo, né, o Appinside nas videoaulas, eu tinha 13 mil e poucas URLs enviadas e mil e poucas indexadas. Então, é o Google que seleciona as URLs pelo tráfego, de repente, né, o algoritmo dele vai ler se a sua URL realmente é uma URL válida, se é interessante ele indexar e ele que vai fazer essa indexação, tá? E aqui abaixo você percebe o quê? Que eu tenho no Sitemap xml.gz 71 URLs enviadas, tá? E duas indexadas. Então, a última vez que ele fez download isso aqui era 71 URLs. E aí, pelo ping do meu XML, eu já enviei 83, tá? Então, é importante que você tenha o ping pra que você mantenha o Google atualizado das suas URLs. E aí, em um período semanal, de repente, eu não sei como que funciona essa parte do gz, o Google mesmo vai entrar lá e vai fazer o download do seu gz novamente. E você pode vir aqui, obviamente, e readicionar manualmente o gz também, não tem problema, tá, pessoal? Ou ainda pingar com o gz lá pela sua aplicação. Mas o interessante é realmente o sitemap.xml, que é onde ele vai pegar a indexação. Você percebe que no gz ele pegou apenas duas URLs pra indexar, Provavelmente, na próxima atualização, ele vai voltar a zero aqui e vai indexar através do sitemap.xml, que eu tenho 83 enviados e 60 URLs aqui indexadas. Aqui, o 160, então, é dos dois sitemaps, né? E a indexação é o Google que escolhe, certo? Isso é o que você precisa saber pra fazer o setup do Webmasters. Óbvio que você vai ter aqui mais ferramentas, como a status do índice, como é que tá o índice do seu site, ó. Total de páginas indexadas, como eu falei pra vocês, eu ainda tenho páginas indexadas do antigo portal, ó. Então, eu tinha 2.113 páginas indexadas no outro projeto, tá? E aí você tem aqui, ó, palavra-chave de conteúdo, que é como as pessoas te encontram. Você percebe aqui, ó, curso, tem duas variantes. É a palavra-chave que mais encontra a Pinside. PHP é a segunda, depois aula aqui é a terceira, Pinside é a quarta. Então, você tem todas as palavras-chave que mais te encontram aqui no Google, tá? Você vai ter também aí como remover o RLs. Eu não acho interessante que você faça isso aqui manualmente. Deixa que o Google decide isso, tá, pessoal? Você pode estar removendo, de repente, uma fonte de tráfego importante. Então, tudo que for de remover aqui, somente se você tiver absoluta certeza que você não quer que o Google mostre aquele resultado, que você vai remover manualmente. E ainda assim é melhor você fazer isso no Robots para remover, porque aí você não marca aqui a URL como uma URL inválida. Você simplesmente pede para o Google não fazer mais a indexação. Você não está forçando isso. No Robots, você simplesmente bota o desalo e passa o RL que você vai estar pedindo para ele não indexar. Certo, pessoal? Esse, então, é o Google Webmasters. O próximo passo é a gente configurar, então, o nosso Google Analytics e fazer a conexão. Perceba quando você acessa o painel do site, aqui também você tem as estatísticas, ó. E aqui abaixo você vai ter status atual, ó, DNS, ok, conectividade com o servidor, ok, busca de robots, ok, tá? Consultas, impressões, cliques, tudo mais. Está tudo aqui, tá, pessoal? Só deixa eu acessar aqui o do nosso projeto atual. Você vai ver aqui que as estatísticas ainda não iniciaram. Então, fique tranquilo, tá? Vai demorar aí 24, 48 horas para que o seu índice seja atualizado pelo Google. Vamos lá.